É preciso beber a guarda-fonte Se você quer ser um bandinheiro Você tem que cruzar o horizonte Procurar o encontro desse segredo Vai partir pra conhecer o mar Se tem que nadar Você tem que cruzar o passarinho pra voar O segredo da pena Mas a mão de Deus quer Pois quem joga o seu tempo Antes de querer invadir Ele é a guarda-fonte